Então, eu vou fazer uma cítese aqui do Felipe Mello. O Felipe Mello é um jogador que ele jogou só em grandes clubes, tanto no Brasil quanto no exterior. Jogou na Seleção Brasileira, jogou Copa do Mundo, jogou em alto nível, em grandes equipes, como ele está hoje no Palmeiras e em alto nível, como ele é um grande jogador. É natural que esse tipo de jogador, com a personalidade que tem o Felipe Mello, que é grande e forte, eles não se contentem com uma ou outra situação de não estar jogando. É natural, por exemplo, hoje eu não joguei 100 volantes. É natural que você vai fazer, mas a gente entende que por tudo que o Felipe significou e significa para o futebol, não tem o contentamento e nem pode ser diferente. Então, numa conversa franca e aberta, direta com o Felipe, eu antecipei aos fatos do problema futuro e conversando diretamente com ele, deixei a vontade para que ele seguisse a carreira dele, a vida dele, que vai ser ainda brilhante, num outro lugar que, porventura, possa acontecer. Não foi afastado, não foi nada, apenas no que eu penso de equipe de composição, do meio campo ataque, da forma com que eu jogo, não encaixa a titularidade dele a princípio. E isso é uma coisa que, no futuro, iria dar problema. Eu não tenho dúvida disso, ele também não tem dúvida disso. Então, não se trata aqui de laranja podre ou de outras coisas que falaram. Pelo contrário, é um profissional preservado, de todas as formas, não tenho nada a falar. Eu só dizer que, dentro da filosofia que eu estou trabalhando hoje, não entendo essa titularidade. E, por esses fatores que eu falei, é que foi tomado tal medida. Me perguntaram se foi só minha ou da diretoria, foi em consenso, minha junto com o diretor, junto com o presidente. Espero que vocês entendam isso. E não gostaria de vir aqui a responder diversas perguntas, porque iria ficar aqui, estou ficando ruim até para mim responder as coisas. Então, em respeito a tudo, e até ao próprio jogador, é esse o pronunciamento que eu quero fazer. Obrigado. Bom fim de semana. Obrigado. Obrigado. Obrigado.